Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NNBR e as notícias do Poder Executivo Federal. Está sendo realizada neste momento em Brasília a reunião entre o presidente Michel Temer e governadores na pauta a crise fiscal enfrentada pelos estados brasileiros. E a repórter Luana Kari está no Palácio do Planalto e traz para a gente as informações. Olá, Luana. Olá, José Luiz. A reunião começou por volta das três da tarde. A princípio, o encontro estava marcado para acontecer no Ministério da Fazenda com o ministro Henrique Meirelles, mas no final da manhã foi transferida aqui para o Palácio do Planalto para contar também com a participação do presidente Michel Temer. Participam desse encontro governadores de 22 estados e do Distrito Federal. A pauta, como você disse, é a situação fiscal dos estados. Na sexta-feira da semana passada, o porta-voz da presidência da República, Alexandre Parola, disse que o presidente Temer já havia pedido aos ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e do planejamento, Diogo de Oliveira, para analisar com profundidade a situação dos estados. A ideia é construir uma saída conjunta que garante a estabilidade fiscal buscada pela União. A expectativa é que, ao final desse encontro, representantes do governo e governadores desçam para falar com a imprensa. Já há uma movimentação grande aqui atrás de assessores e também de jornalistas aguardando pelas notícias dessa reunião. Eu vou acompanhar e trago aqui tudo para vocês. José Luiz. Obrigado pelas informações, Luana. Bom trabalho para você aí no Palácio. E em vídeo apresentado a empresários em um evento da Federação da Indústria do Rio de Janeiro, o presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, falou sobre as medidas do governo para recuperar a economia. Segundo ele, a aprovação de um teto de gastos públicos vai ser fundamental para o Brasil recuperar a confiança e voltar a crescer. São reformas necessárias para pôr em ordem as contas públicas e garantir, mais à frente, a reversão da tendência crescente da dívida pública em relação ao PIB. Os gastos públicos cresceram em média quase 6% em termos reais, ou seja, acima da inflação, entre 97 e 2015. É preciso interromper essa dinâmica o mais rápido possível. Com o teto dos gastos, o Brasil voltará a fazer escolhas, ao invés delas serem impostas pelas circunstâncias. Gastos crescentes requerem financiamento via aumento da inflação, aumento da carga tributária ou da dívida pública, como foi o caso até hoje. O governo pretende enviar a proposta de reforma da Previdência para o Congresso antes do fim do ano, assim que o teto de gastos seja aprovado. O texto sobre a Previdência está sendo elaborado desde os primeiros dias do governo de Michel Temer. A ideia é conter o déficit e garantir uma aposentadoria duradoura e justa para os brasileiros. A população envelhece a cada dia. O contingente de quem produz diminui. E o déficit nas contas só aumenta. E a reforma da Previdência se torna urgente. As mudanças estão em um projeto de emenda constitucional do governo federal. Entre elas, homens e mulheres com a única idade de 65 anos para se aposentar, fórmula de cálculo modificada e aumento na taxa de contribuição para todos. O assunto reforma da Previdência tem sido discutido em todos os setores e em todas as partes do país. Os debates têm servido para se conhecer modelos de reformas e de como outros países passaram pela experiência. Neste encontro, realizado pela Confederação Nacional da Indústria em Brasília, representantes dos países nórdicos, Finlândia, Suécia, Dinamarca e Noruega, apresentaram os desafios que tiveram que enfrentar nos últimos 20 anos para se adaptarem às crises fiscais e ao envelhecimento da população. Eles aproveitam as crises e fazem as reformas necessárias de forma a tornar a economia mais competitiva e com maior capacidade de geração de empregos. Embora com realidades distintas, os países têm problemas na Previdência social iguais aos nossos. A gente vê que a reforma da Previdência é algo necessário e vai ser exposto aqui, não somente para um país como o Brasil, mas mesmo para países que são muito ricos e muito igualitários, como é o caso da Suécia e da Dinamarca. E falando sobre o assunto essa semana, o presidente deixou claro, a mudança vai garantir um regime sustentável e justo. Uma reforma ampla, que dure por muito tempo, para fazer o Brasil crescer, tornando a Previdência sustentável e justa, mas sem, volto a dizer, vulnerar direito adquirido e fazendo uma equidade entre todos os setores, seja da atividade pública, seja da atividade privada, seja daqueles que trabalham na área política, para que não se aludam mais, não se invoquem mais privilégios inadmissíveis. O Ministério do Planejamento informou que vai liberar cerca de R$ 18 bilhões do orçamento de 2016 para novos gastos. O valor consta do relatório de receitas e despesas do quinto bimestre, divulgado nesta terça-feira. Segundo o Ministério do Planejamento, essa liberação ao orçamento só foi possível devido à arrecadação extra neste ano com a repatriação de recursos. O programa do governo federal permitiu a brasileiros regularizar bens mantidos no exterior e que não estavam declarados à Receita Federal. A arrecadação extraordinária rendeu quase R$ 47 bilhões aos cofres públicos. Deste total, mais de R$ 9 bilhões foram destinados a estados e municípios. Outros R$ 5 bilhões dos recursos repatriados tiveram que ser depositados em juízo por determinação do Supremo Tribunal Federal, por causa de uma ação movida por governadores que querem receber uma parcela maior do total de recursos. De acordo com o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, o governo federal ficou com cerca de R$ 18 bilhões do valor da repatriação que serão usados para pagar débitos de anos anteriores. A nossa prioridade, como eu disse, é a redução de restos a pagar e, portanto, a redução dos compromissos da União para o futuro, o que abre espaço nos próximos anos para nós termos um desempenho mais favorável do resultado fiscal. A Polícia Federal cumpriu hoje 70 mandados de prisão e de busca e apreensão em 16 estados em ação de combate à pedofilia. Cerca de 300 policiais federais participam da segunda fase da Operação Darknet, que investiga 67 suspeitos de trocar e distribuir fotos e vídeos pornográficos com crianças e adolescentes. Durante as investigações, a Polícia Federal antecipou o cumprimento de sete ordens judiciais para evitar o possível abuso de crianças. Os policiais usam ferramentas para identificar usuários da Dark Web, meio virtual em que conteúdos são distribuídos de forma anônima. Esta edição do Repórter NBR termina por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde na próxima edição. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal. Anal of Behavior NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV dohooting